Kudo botanto, tchanero toro, konegais, demais! Chama! Hoje nós vamos mostrar pra você como instalar um DVD no seu carro de 10 polegadas. Eu estou aqui com o meu amigo Ortega, é um grande amigo, né? Vou filmar ele já. E ele trouxe pra mim essa novidade, né? Eu tenho meus carros, a gente acabou de trocar um carro, né? Ele tinha um fit azul e ele queria o meu fit branco. E eu acabei trocando com ele, né? Então hoje eu estou com um carro Honda híbrido e ele está com um carro esportivo, né? Que ele gosta de esportivo. Eu nunca vi um cara apaixonado por carro esportivo. E eu falei pra ele, ó, eu tenho um carro no teto panorâmico, assim, assim, assado. Ele falou, não, eu quero esse carro. E ele acabou comprando o carro. Mas olha a novidade que ele instalou no carro, tá vendo? Esse aqui é um Honda Fit. Ele... Você lembra que ano que é? Ano 20. Ano 20, né? Ano 20. Só que ele é um teto panorâmico, né? Um carro RS. Ele tem controle de marcha. Troca de marcha no volante. Ele tem sete estágios ali de filtro de ar com sete velocidades ali. Velocidades esportivas, né? É um carro super diferente. E olha o que ele instalou no carro, ó. Ele pegou essa semana o carro e ele já trocou a tela aqui do multimídia. Ele colocou uma multimídia de 10 polegadas. Só que... Vem cá pra você ver. No carro antigo dele... Vem ver o carro antigo dele. Que é esse azul aqui, que agora é meu, né? E eu gostei do carro por causa disso aqui, ó. Que além dele ser híbrido, um carro muito econômico, também tem a tela de 10 polegadas. Vem ver. Também tem essa telona de 10 polegadas, né? Então eu gostei disso daí aqui. Aí, como ele já tinha no dele, ele acabou colocando no branco essa semana. E agora, onde a gente vai colocar? Hã? Nós vamos colocar nessa bichona aqui, vem ver a tela. Então o que eu quero fazer, o intuito desse vídeo, é pra mostrar pra você aonde compra, é como instala, pode, se você for de zoom aqui, pode pedir pra ele que ele instala pra você. E ele comprou, é, onde que você comprou? Foi no AliExpress? AliExpress. AliExpress, né? Vamos lá. Então é isso. Nós vamos estar colocando a tela de 10 polegadas lá no... 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 Na espada, né? Pra você ver como é que é o original. Por isso que eu falo que vale a pena, né? O original, pessoal, nada mais é do que... Ele tem uma TV. Ele é o internave do Honda original, né? Porém ele... Ele é muito simples, né, pessoal? Ele é básico. Ele é tudo em japonês. É... Tem o quê? Tem televisão. Televisão, é... O vídeo, pra mim mandar aqui o som do celular, pra cá, eu preciso usar esse aparelhinho aqui, ó. Aí eu consigo mandar o áudio do Spotify lá pra ele. Aí é FM, HDD e USB. Então assim, é uma coisa... É muito... É muito... Não dá pra usar muito legal isso daqui. Então ele falou, vamos comprar uma tela maior, colocar nele, e eu preciso comprar esse espelho. Então esse espelho ele comprou lá no AliExpress, né? E comprou essa tela, multimídia, que nós vamos escolar. Agora, olha a diferença aqui. Olha a diferença disso daqui. Você que tem uma espada, dá uma olhada nisso aqui. Olha como é que vai ficar. Se ligou? Olha o tamanho da tela, cara. Olha como é que vai ficar isso aqui. Vai ficar lindo, né? E aqui eu tenho... Depois eu posso colocar internet, eu jogo YouTube, eu jogo navegador em português, eu coloco... Tem um milhão de coisas que eu posso fazer com essa tela aqui. Então é isso. O que eu quero mostrar pra você desse vídeo é a troca e a instalação desse multimídia de 10 polegadas. Você sabe quantos polegadas que é esse aqui, Ortega? Esse aí provavelmente é uns 5, 6 polegadas. 5, 6 polegadas? Mas cara, é muita diferença, cara. Olha, é muito quiminho, cara. Olha a diferença. Vai ficar muito lindo, né? Então é isso. Vamos pra instalação, Ortega? Vamos. Então simbora. Vem comigo, canal de ar de motocicleta hoje. É o diário de carro, né? Vamos instalar essa belezinha aí. Chama. Esse aí é o Ortega. Fala um oi aí, Ortega. Oi. Ortega é um cara gente boa. Eu preciso falar isso daí. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu não tinha carro, não tinha bicicleta. Acho que tava um, dois dias que eu tava aqui no Japão. E eu conheço a Silvia, a Harumi, né? Que é a esposa dele, há de 15 anos atrás. Aí a gente comentou com a Harumi que tinha que chegar aqui. Aí ele falou assim, vamos dar uma volta. Aí levou a gente pra comer no Brasileiro, passear lá em Matsui, no Castelo. E na época que carro você tinha? Um Fuga. Um Fuga, né? Um baita de um carro, mano. Nossa, um carrão, um carrão, um carrão. Aí a gente, de lá pra cá, né? É, manteve a amizade, sempre tá se encontrando. Então é um cara do bem, um cara gente boa, um cara merecedor de estar aqui no Japão. Ajuda os brasileiros, trabalha. E é isso. E nas Fuga, ó lá, ó. Aí vem mexer no painel dos caras aí, deixar o carro mais bonito, né não? É isso aí. E é isso, cara. Esse é o Ortega. Ele já foi Fuzileiro Naval no Brasil, Mecânico, Pedreiro, Jardineiro, Vidraceiro, Copeiro, Bombeiro. Professor. Professor. Professor? Professor. Do quê? De Informática. Ah, meu Deus do céu. Essa eu não sabia. O que mais que você fez na vida que eu não falei aqui? Mototaxista. Hã? Mototaxista. Motorista de ônibus. Motorista de ônibus. O que mais? Caminhão. Caminhão. Empregador de loja de tinta. Estouquista de alto pé. Tô louco. Um monte de coisa. Rapaz, e ele não chegou nem nos 100 anos ainda pra ter todas essas profissões, viu? E tem gente que reclama que não trabalha, né? Olha pra você ver. Ele tá fazendo uma cara de choro. Meu Deus do céu. Olha lá. Quebrou. Já quebrou. Muito bem. Quebrou. É isso aí mesmo, normal. É ressecado, tranquilo. Nossa, eu não vou nem cortar esse vídeo só pro povo falar assim, pô, cara, quebrou tudo. Mas vai dar certo, viu? Vai dar certo. No final dá certo. A gente tirou o antigo, né? A gente acabou quebrando a moldura. Por quê? Porque bem debaixo aqui, ó, tem três parafusos, né? A gente não sabia, achou que ia só soltar, né? É, ó, boneco. Geralmente ele solta a moldura pra ter acesso aos parafusos. Esses três parafusos aqui, ó. Aí ele quebrou, mas é a moldura. Só a moldura. Uma parte do painel que destacava. Isso. Ainda dá acesso aos parafusos. Tá vendo? Então pra você que tem a espada pra colocar, tira primeiro esse encaixe aqui de baixo, tá? Tira esse encaixe aqui, solta os três parafusos aqui embaixo, aí ele saca todinho, tá bom? Aí depois é só tirar aqui as abinhas do ventilador aqui, né? E pra instalar, fácil, Ortega. Tá facinho, fácil. O chicote, esse chicote liga no original, que é o principal, praticamente, né? Tem uma travinha aqui, ó. Tem uma travinha. Você puxa a travinha pra parte de dentro e puxa essa alavanca pra cima. E ele já sai. E aí já funciona, será? Já. Já funciona? Já funciona, só. Agora a gente vai ter que ir lá na Yellow Rato ou na Autobax, comprar um adaptadorzinho pra colocar o chicote da câmera de ré. Ah, vamos lá. Esse rádio aqui. Vamos lá, vamos ligar aqui, ver se... Ok. Já tá com o logo da Honda, já. Nossa. Mas como que eu tava com o logo da Honda? É porque tava no Fit. Ah, bom. Aí você consegue selecionar na hora, é isso daí? Ou você já compra... Consegue selecionar depois que você instala. Só tem um menu lá que você entra e pode selecionar o logo do... Nossa, Ortega. Mas ficou muito lindo. Olha o tamanho dessa tela, cara. Olha o tamanho disso aqui, galera. Olha o tamanho disso aqui. Aí aqui você consegue aparelhar o seu telefone por Wi-Fi, por Bluetooth. E você coloca a internet nele. Pra você poder utilizar as funções dele, é claro, né? E... Aí consegue atender o telefone, o navegador. Aí, ó. Cara, mas... Dá outra aparência no carro, cara. Olha, olha. Meu, tem noção? Olha isso aqui. Olha que coisa linda que fica. Ficou lindo, cara. Vamos lá na Yellow Hat pegar o adaptador da câmera de ré. E agora a gente tá indo aqui na Yellow Hato. É uma loja aqui no Japão. Onde vende acessórios de carro, peças de carro, pneu, perfume pra carro. Faz troca de óleo, reparo no ar-condicionado. É uma das maiores empresas do Japão aí na parte de vistoria veicular, né? Faz check-in também. E tem muita coisa lá. Vou mostrar um pedacinho pra vocês. Nessa hora a gente vai acabar achando o Miura lá ainda. Ele tá tentando mexer aqui no... No tab. Ele tá querendo arrancar as informações dele aqui, ó. Aqui aí, a Yellow Hat. Vamos lá ver se o Miura vai estar por aí. Vai atender nós. Mestre. Mestre das horas. Vai, vou te filmar, mano. Vai, vai, vou te filmar. É, mas... Deixa eu... Deixa eu... E aí! É o Miura lá, ó. Fede, é o Miura, ó. É um brasileiro... É um brasileiro transformado em japonês. Nada. Nada. E agora me lasco, hein? Vamos lá, mestre. Vamos lá, o mestre. Bem, galera, a gente foi ver que o adaptador não tem, né? Esse Honda, ele tem dois modelos, Honda Fit com Honda Espada, ele é diferente. Então a gente vai fazer o two-mon, né? Que é o pedido da peça. E aí a gente continua. Acho que não vai continuar esse vídeo, né? Porque é só instalar mesmo a câmera. Mas do resto, deu tudo certo. Instalado, né? Vamos finalizar aqui agora. Não é, Ortega? Meu Deus do céu, pra ele enfiar a chave assim, a gente dá até um frio na barriga agora. Agora ele vai colocar, só pra finalizar aqui o... Esse aqui é o chicote da antena. E ali eu já até coloquei a música ali do Henrique e Juliano pra tocar, ó. Já tá aparelhado com o meu celular. Aí é suave na nave. E aí eu tô aguardando então o outro chicote, que é da ligação da câmera de ré, né? Aí é só plugar ali e já era. Tá funcionando certinho. Então esse foi o vídeo. Agradecer ao meu amigo aí pela instalação. Vai que ficou bonito, ficou, hein? Porra! Carro ficou... Ficou bacana, ficou bacana. Obrigado, viu, Ortega? É, né? Volte mais vezes, viu? E é isso, galera. Espero que tenha ajudado aí. Se você quer colocar um aparelho legal no seu carro, tá aí a dica, né? Você compra tudo pelo AliExpress. Instala no seu carro, fica bacana. Mais conforto aí pra sua família. Pra você assistir uns filmes aí. Bem bacana. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Me chama.